Eu vou mostrar um pouquinho, gente, da casa da minha irmã agora, bem rapidinho. Aqui a entrada ali, olha o carro dela, ai que lindo, gente, ela colocou um desenfeite aqui, olha a porta, olha a parede, que linda, gente, está cheio de obra de arte, tem a rede, aqui é uma área que ela fica sentada, curtindo a natureza, tá, ó, o banco, tá vendo, ela pendurou uns vasinhos ali de flor, está batendo claridade, olha, gente, tem a rede, olha, gente, tem as plantinhas aqui, olha lá, que estranho, tá ligado? Olha o farol, olha, gente, tá vendo, olha lá o número, ela colocou uma luz, vi que, aí aqui a entrada, tem mais algumas coisas aqui, olha, aqui é uma salinha de entrada, tem mesa, algumas coisinhas ali, olha o guarda-chuva de oncinha, e o que é esse guarda-chuva de oncinha? Olha, guarda-chuva de oncinha da minha mãe, essa aqui é a minha mãe, mãe, dá um tchauzinho pro pessoal, minha mãe, olha, gente, a minha mãe é, ela é bem, como que é que fala, exótico, ó, nossa, ia fazer sucesso decorando casa, aqui não dá pra ver deles que está aceso, mas olha só o detalhe, olha que lindo, quadro. Esse quadro aí eu que pinto. É? Não pode falar. Olha, gente, as peças, que bonito. Tá bagunçada, cara. Nossa, que bonito isso aqui. Prata. É, viu, gente, ó, prata. Olha o filme de rote. Nossa, que show de rote. Olha aquela janela, litro, né? Muito lindo. Ventilador, olha a porta, esqueci de filmar aqui. Ó, daqui pra frente vai ser tudo diferente. Tem alguma coisa atrás da porta? Ó, gente, a minha irmã vai mostrar pra vocês. É, apresenta você a casa, a casa sua. Aí vai falando. Não, não, vai embora, eu vou morrer de saudade. Ah, você viu, gente? Show de bola. Vem mostrar aqui o mesmo. Aqui, peraí, ó, aqui, ó, essas coisas, que lindo. Pena de papo. Sim, olha, gente, eu gostei dessa estátua bizarra. Ela acende a luz, a cabeça? Acende. Nossa, que legal. Olha aquela girafa também, que coisa linda. Olha, gente, ó. Nossa, show, né, mãe? Não é legal? Olha a mesinha. Isso aqui deve ter uns 400 anos. Nossa. O lado cítico que a prima comprou, aí tava lá. E... E... Eu sou meio rosa, com a minha mística, adoro esse status, isso aqui é porcelana, eu tenho faz tempo, é o meu lado místico. Ah, que show. A geladeira eu pintei. E aquela... Como que é? Isso aqui é esse vitral que eu fiz, durante a noite ele fica todo colorido, agora não dá pra ver. Isso aqui era uma escrivaninha, daí eu fiz pra encaixar o cooktop. Isso aqui é um vitral que eu fiz também, eu que pintei. Quem vem aqui tem medo. Eu que faço esses materiais de vitrais, eu não compro, eu fabrico em casa. Pintei o microondas de preto, pintei a geladeira, só não pintei o forno. Deixa eu mostrar aqui os detalhes, ó. E eu só meia louco pra casa. A geladeira, ela foi amarela, daí eu pintei essa cor. E o violão, o violãozinho. É de máquina. Máquina de escrever antiga ali. Sim. Que é um quadro também que fica, porque... Isso aqui é o que eu instalei, é um... Tipo... Acho que imita um lampião, né? Muito bonito isso aí. É uma unidade. Esse aqui também é o abajur que eu reformei. Tem alguma chave... Algumas pessoas já me disseram que isso aqui é a chave do Carandiru. Eu achei a chave encantada. Eu vou abrir. Essa porta foi uma porta que eu planejei. As rodinhas eram muito caras, daí eu fiz com... Deixa eu fazer uma pose aqui. Daí eu fiz com a rodinha de mala. Ela é... Ela corre pra lá e pra cá, né? É um quartinho, mas só que tá desarrumado, mesmo assim eu vou mostrar pra vocês. Olha esse chão. Show. Aqui tem um vidro. Também projeto meu. Essa câmera é de 1900 de bolinha. Eu fiz aquele cimento queimado na parede. Essa é a minha caixa, porque eu toco, canto, eu tenho uma caixa. Pena que não vai dar tempo de tocar pra mostrar. É. Daí... Aqui também, ó... Como que chama esse negócio de porvela? É... Eu esqueci. Isso. Olha o Pinóquio. Tem a... Eu amo o Pinóquio. Sou apaixonada desde criança. Acho que é porque meu pai não deixava se espirir. Ok, gente. A chave... Ela falou que é o quê? A chave do Carandiru? A chave do presídio do Carandiru. É. Esse quadro também eu pintei. Esse aqui também eu pintei. E essa escada foi... Ah, tem o banheiro. Eu planejei. Nossa, essa TV de que ano? Olha. Raridade. Ah, bem antiga, hein? Muito antiga. É só... Ela funciona. É colorida e tal. Isso aqui é um guarda-roupa, gente, que eu... É... Era um guarda-roupa. Eu reformei ele, esse guarda-roupa. Aliás, eu detonei ele, né? Então ele virou uma estante. E essa porta... Essa é uma porta de garimpo. Ela era muito velha. Daí eu reformei, eu mesmo pintei. Isso aqui não é réplica, é original mesmo, tá? É ferro. Assim também é de garimpo. É, funciona tudo. Eu queria usar para abrir... Eu pintei. Esse aqui era um armário que eu recortei. Essas tábuas também foi tudo eu que recortei e coloquei. O que mais? Isso aqui também é ideia minha. O banheiro não tá totalmente ainda reformado. Isso aqui é uma bacia. Ah, tá muito legal os quadrinhos, né? E aquela parede lá trabalhada? Ah, esse aqui é meu trabalho artesanal de... De pedra, né? Eu fiz por... Aqui nessa parede eu fiz essa minha primeira vez. Eu fiquei sem dedo quase. Que é uma técnica, né? E tem lá fora também. Tem na sala. Essa da sala é uma pedra diferente que eu fiz. Acho que minha irmã percebeu que tinha pedra aqui. Não, não é, Sérgio. Ela é tão amarelada. Foi a segunda que eu fiz e lá fora também tem. E agora aqui eu vou acender para ela... Eu só vou tirar uma bicama. Isso aqui é o quê? Bicama? Que legal. É uma bicama. Muito bonita. Olha, gente. Pode filmar. Eu vou subir aqui, gente. Não repara. Porque eu não tenho bunda. Essa placa eu ganhei da minha prima. Que bebe. E essa aqui, olha... Dizem que eram umas plaquinhas que eu garantei no ferro velho das ruas do condomínio Bertin, lá de Lins. Aí estava no ferro velho e eu informei. Isso aqui também eu fiz. Aqui eu assisto Netflix. E aqui essa escada planejada. Agora eu vou acender a luz para minha irmã poder filmar aqui. Aí, pronto. Aqui está vendo o lado assim. Vou abrir a janela. Isso aqui é o quarto onde eu fico. É um... É um mezanino, na verdade. Eu... É tudo planejamento meu também, né? De arquitetura, tudo bem. Aqui eu durmo olhando as estrelas. E acordo com o sol na minha cara. Que eu dei sol. Bota a cara no sol, mona! E esse quadro... Acho que você se lembra, né? Lembra. Olha a data. Tem a data aí. Vídeca. Tem a data ali. 2007. Gente, isso aqui é tudo planejado, olha. Isso aqui sai. Eu tenho ventilador novo, gente. Só que eu prefiro esse. Isso aqui é de tudo encaixar. Nossa, que legal essa lixeira. Isso aqui também. Pra criança não cair, a gente coloca pra cá. Ele vai encaixar. E tem o frigobar e tem essas lanterninhas. Ah, aqui, né? Fechou. Fechar aqui. Melhor. Fechar aqui. Ali está o principal, a internet. E aqui, gente, eu fico na Netflix, né? Eu adoro filme antigo, assim como eu. Gente, no vídeo parece que a TV é pequena, mas grandona, viu? Aqui, está longe lá, ó. É bem grande, entendi. E eu lá, ó. Eu lá, minha irmã lá. No espelho. Nossa, que lindo esse aqui, ó. Essa coisa dourada ali, é o quê? Eu pintei a lixeira. Bonitinho, viu, gente? Até a lixeira dourada, olha. Aqui cabe, acredito que, se for magra. Ó, gente, olha. Umas oito pessoas cabe aqui, gente. Aquele baú preto é o quê? É um baúzinho de veludo. Nossa, adorei, gente. Vê os que vocês acharam, hein? Tem uns penduricalhos ali em cima, ó. Bem legal. Coraçãozinho. A Gostura vai fazer o tour na casa e o tour na irmã também. É, gente, minha irmã é blogueira. Minha irmã é um pouco de cada coisa. Cantora, dança, artista. É um pouco de cada coisa. Ela só não... Faz estudante de medicina. É. Um pouco de... É bombeira. É bombeira também. Segurança. Sim, é um verdadeiro artista ela. Eu adoro essas... A imagem. Tem pessoas que vêm na minha casa e me criticam. Principalmente alguns evangélicos sem noção que vêm me criticar. Mas gosto é gosto, né? Eu tenho muita fé em Deus. Não é adoração. Não adoro imagem. É apenas um objeto, sabe? De... Pra ficar aqui enfeitando a parede. Essas paredes eu fiz também. Ah, lá em cima da lâmpada tem um negócio em cima da janela. Tem aqui de cavalo. Acho que é de colocar... Colocar a chave lá. Essa janela também foi planejada por mim. Bem legal a janela. E essa parede eu fiz também. Como chama o nome dessa parede mesmo? É parede concreta. Isso. Agora a maioria das casas está tendo essa parede. Quando eu fui pintar essa parte aqui de vermelho, eu subi numa mesa e fui em cima de um banquinho e fui em três bancos. Fiquei numa altura que eu senti até tontura na hora. Eu quase caí. Nossa, quase que me abaixo. Viu, gente? Pra quem fica criticando e quiser criticar, vindo do Rio Grande do Sul, tomando todos os cuidados, precaução, minha irmã tá de máscara, lava a mão um de vez, passa álcool gel. Eu sou hipocondríaca. Ninguém relaxou, ninguém tá quebrando regra. Eu sou hipocondríaca mesmo. Olha, a cabeça dá de baixo. Se estiver na minha casa tem que usar máscara, viu, gente? E usar máscara porque a minha mãe é idosa. E eu tenho um monte de problemas. Eu tenho N problemas. Eu sou cardiopata, enfim. Bom, deixa eu descer aqui. A minha irmã vai me filmar eu descendo, né? Olha, gente. O que vocês acharam, gente? Da casa ou de mim? Fala aí, gente, desse comentário. Deixa o comentário. Vai seguir também, né? É. Vou tirar o boneco. Ali tem um quarto que é tipo um estúdio da minha irmã ali. Não, é um quarto, na verdade. É um quarto mesmo? Eu vou abrir. Olha. Tá bagunçado. A parede verde. Olha que bonito esse quadro. Eu que pintei também. Essa vasura também eu que improvisei aqui. Olha, gente. O que mais tem aqui é máscara. Mara rosa. Olha, gente. Tem máquina, mas não sei costurar. Só meio aqui hippie. Máscara. 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 A mara que eu vou para nadar, né? Se Deus quiser. É. Enfim. Minha irmã tem uma coleção de mara. E tem um quarto da minha mãe. Um baúle de tesouro, gente. Não sei. Deve ter tesouro ali. É. O meu ser desse. Aqui é o quarto da mãe. Lembrando que todas as portas são, opa, modelos iguais. Olha que lindo. É. Tudo que foi muito... Acho que foi em torno de quinhentos reais essas fechaduras. Aham. A porta eu não gostava. Eu não gosto de nada assim meio arredondado. Daí que eu fiz. Para ocultar esse detalhe, eu fiz essas listas pretas. Eu mesma. Aqui é o quarto da minha mãe. Vem comigo. Só viu o bando. Ela tá bobo de blogueira. Olha, gente. A porta rosa da minha mãe. Minha mãe é fashion. Ah, eu pintei. É que a minha mãe é assim, né? Não adianta mexer nas coisas da mãe, né? Porque quando a mãe quer as coisas, tem que estar tudo do jeito que ela deixa, né? Então, não adianta. Vem na sala. Olha o quadro de brilho. Sim, gente. Vocês viram que eu sou morena. Minha irmã é branca. É irmã, sim. De sangue, sim. É de sangue. Vamos dar um close agora. Olha as tatuas. Deixa eu ver um pouco da... Olha, gente. Um pouco das tatuagens da minha irmã, ó. Gugu. Rica pau, pantera cor-de-rosa, perna longa. A Olivia, a Maio, a Maçã, a estrela. A bandeira da Alemanha aqui. Sério? Ah, é que ela tá de calças, mas ela tem na perna também, ó. E também na panturrilha. A Minnie e o Mika aqui. Sim, na perna. E tem uma gaivota aqui, ó. Sim. Que eu vou mostrar, né? Essa gaivota é a sua primeira tatuagem, né? Foi. É a primeira tatuagem dela, gente. Ela toca, viu, gente? Só não vai dar tempo ela dar uma palinha aqui, senão eu vou me atrasar. É só acessar meu canal lá, né? Sim, acessa o canal dela. Eu vou deixar pra vocês o nome aqui embaixo, aí vocês acessam o canal dela lá. É sua vida? Ó, tudo envolvendo músico, até o quadrinho, gente, ó. Ai, meu Deus, minha filha. Gente, esse foi o Turfo lá, pela casa da minha irmã, tá, gente? Ó. Uma loira e uma morena. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like e se inscreva no canal. Na verdade, ela é o meu clone, né? Mas eu sou loira e ela tá morena, né? Tchau, tchau! Tchau.